THC DM, sempre mandando pra elas E o Tocha, todo mundo tá ligado Linda menina tem os olhos azuis Noite estrelada e nós dois semelhinhos Dentro do quarto e as ideias rolando A chuva cai lá fora e o clima esquentando Você no meu ouvido falando Ai, paizinho, eu te amo Parei e pensei em nós dois se amando Na beira da praia, na virada do ano Tô te querendo, te desejando Nós se beijando e os povos rolando Tô te querendo na minha vida Fica comigo, linda menina Linda menina tem os olhos azuis Noite estrelada e nós dois semelhinhos Linda menina, linda menina Linda menina, faz parte da minha vida Linda menina tem os olhos azuis Noite estrelada e nós dois semelhinhos Linda menina, linda menina Linda menina, faz parte da minha vida THC DM, sempre mandando pra elas Linda menina, faz parte da minha vida Todo mundo tá ligado Mais uma da RM Studio Linda menina, faz parte da minha vida Linda menina, faz parte da minha vida Linda menina, faz parte da minha vida Noite estrelada e nós dois semelhinhos Dentro do quarto e as ideias rolando A chuva cai lá fora e o clima esquentando Você no meu ouvido falando Ai, paizinho, eu te amo Parei e pensei em nós dois se amando Na beira da praia, na virada do ano Tô te querendo, te desejando Nós se beijando e os povos rolando Tô te querendo na minha vida Fica comigo, linda menina Linda menina, tem os olhos azuis Noite estrelada e nós dois semelhinhos Linda menina, linda menina Linda menina, faz parte da minha vida Linda menina, tem os olhos azuis Noite estrelada e nós dois semelhinhos Linda menina, linda menina Linda menina, faz parte da minha vida DJ William, a mídia do momento Mais um HRM Estúdio